Olá pessoal, eu sou a Catiuze, diretora do estúdio de dança Catiuze Jazz Ballet e bailarina há 17 anos. Recentemente eu lancei no Instagram do nosso estúdio uma enquete sobre ponteiras e também se vocês gostariam de um vídeo explicativo sobre benefícios e malefícios dos modelos que a gente encontra no mercado hoje em dia. Por isso que eu estou aqui hoje. Então nós vamos começar com a ponteira de tecido. Essa foi a minha primeira ponteira, ela é da marca Balletto, essa marca já deixou de ser fabricada há alguns anos, então ela é uma marca bem antiga, essa ponteira também é bem antiga. E eu utilizava dois pares, porque sou muito sensível a dor, então principalmente nos pés. Então eu sempre utilizei dois pares de ponteira enquanto utilizava a ponteira de tecido. Os benefícios dessa ponteira são que, quando você usar ela dentro da sapatilha, os seus dedos ficam mais livres, porque ela é uma ponteira fininha, ela não é uma ponteira volumosa. Então quando você faz o trabalho de meia ponta, meia ponta alta e ponta, você sente os dedos trabalharem dentro do box da sapatilha. E isso é bom, porque você consegue ter uma qualidade de movimento maior e sucessivamente uma ponta melhor. Outro ponto positivo dessa ponteira, como ela é de tecido, ela absorve o suor do seu pé. Então o que acontece? Quando você sua, esse suor em outras ponteiras, transpassa para o box da sapatilha. Como o box da sapatilha é feito de tecido e papel, com o tempo, nesse suor, ele vai amolecendo e vai diminuindo a durabilidade da sua sapatilha, deixando o box dela mole mais rápido. Com a ponteira de tecido, isso não ocorre, porque todo suor fica dentro do tecido e não transpassa para o box da sapatilha. Esses são os dois maiores benefícios dessa ponteira. O malefício é que por se tratar de uma ponteira muito fina e não ter uma tecnologia adequada para a absorção do impacto, ela é uma ponteira que você sente muito as dores, tanto nos dedos quanto na parte de baixo do pé, na parte da planta do pé. Então você acaba sentindo dores com essa ponteira. O custo dela, hoje em dia, no mercado está entre R$15 a R$20, então ela se torna uma ponteira extremamente acessível. O próximo modelo que eu trouxe para vocês é bem conhecida. É uma ponteira de silicone da marca Capetcio. Essa ponteira tem alguns benefícios. O primeiro deles é que por ela ser mais grossa, ela não deixa você sentir tanta dor. Essas asas laterais mais altas protegem o seu joanete do movimento e aqui embaixo ela é mais gordinha. Então quando você sobe na ponta com essa sapatilha, você não sente tantos dedos no chão. Então você tem uma proteção maior entre o chão e os seus dedos, o que causa um conforto maior. Qual é o malefício dessa ponteira? Para pessoas que têm os pés mais largos e quadrados, ela não é tão indicada. O formato dela vai afunilando. Então para pés mais largos e quadrados, ela acaba apertando os dedos, deixando eles amontoados e com aquela sensação de um em cima do outro. Isso com o tempo vai ocasionar dores e vai ocasionar também, quando você tirar a sapatilha de ponta, aquela sensação de dor em cedo os pés. O que não é muito legal. O valor dela é R$ 49,00 e é bem fácil de encontrar. Então é uma das ponteiras de silicone mais acessíveis no mercado. O terceiro modelo que eu trouxe para vocês também é da marca Capesio. O material dela é bem parecido com esse aqui, só que ela tem algumas diferenças. Essa aqui ela é mais quadradinha, então seria a ponteira específica para os pés quadrados e um pouquinho mais largo. Ela chega a ser um pouquinho mais fininha que essa aqui, exatamente para os pés mais largos terem mais conforto dentro do box da sapatilha. E atrás ela tem uma densidade maior, você percebe que ela é mais fofinha na parte de baixo. Então eu acredito que seja para proteger quando você sobe na meia ponta, que algumas pessoas têm essa região mais sensível. Então essa ponteira, o benefício dela é que parece que ela abraça o pé, sabe? Ela não sai do lugar. O malefício que eu diria é que ela é um pouquinho fina e também que ela não tem essas asas laterais mais altas que protegem a sua joanete. Então dependendo do formato do pé, se os dedos forem muito longos, essa ponteira não é indicada. O valor dela é o mesmo dessa outra da Capesio, R$ 49,00 e também é bem fácil deixar no mercado. Esse outro modelo de ponteira é da Evidense. Ela é uma ponteira que além do silicone, ela tem o gel junto. Os benefícios dela são muito parecidos com essa da Capesio. A asa lateral mais alta que protege a joanete, a parte de baixo que é mais fofinha, que não deixa você sentir o seu dedão do pé no chão, né? E também que como ela tem o gel junto, ela absorve muito mais o impacto. Então eu percebo que subindo na ponta com ela, fica bem mais confortável do que com essa que é bem parecida. O que acontece de malefício nessa ponteira? A mesma coisa dessa primeira aqui. Então como ela é uma ponteira grandona, ela acaba apertando o seu pé dentro do box da sapatilha. Então não é muito boa para pés muito largos. Pés medianos e finos, ela é excelente. É um dos melhores modelos que eu já experimentei. O valor dela está em torno de R$ 70,00 pela questão do gel mesmo. Essa outra ponteira, ela é de gel também com silicone, mas ela é uma ponteira bem mais fininha. Então, nesse caso, ela é parecida com esses dois modelos. Tem a asa lateral mais alta que protege a sua joanete, mas a região aqui embaixo é bem fininha. Então, quando você sobe na ponta, você pode sentir os dedos no chão. Para algumas pessoas isso é bom. Então, para quem não se importa tanto com sentir os dedos no chão e gosta dos pés mais livres dentro do box da sapatilha, essa ponteira é muito boa. O valor dela fica em torno de R$ 70,00 também. Essa ponteira aqui, ela é da Satans. Ela é uma ponteira boa porque ela é de silicone. Ao lado aqui, a asa dela lateral é bem alta, então ela chega a cobrir toda a joanete. O pessoal que tem os dedos mais compridos também vai cobrir a joanete. Então, é bom porque ela tem uma proteção melhor nesse sentido. A pontinha dela embaixo é mais grossinha, então você também não sente tanto o dedo no chão. E por se tratar de um silicone mais fininho, ela também pode ser usada pelos pés quadrados e mais largos. Por isso que ela tem essa basezinha quadrada. Então, ela é bem indicada para pés largos e quadrados. Ela consegue proteger o seu pé sem apertar tanto, sem deixar aquela sensação de dedos sufocados dentro da sapatilha. O valor dela fica entre R$ 59,00 e R$ 60,00. Esse outro modelo de ponteira é da Satans também. Também é de silicone. Ela é um pouquinho menor. Você pode ver que ela não é uma ponteira muito grande. Então, não é tão indicada para pés mais largos. É para pés mais finos ou medianos. Uma coisa legal dessa ponteira é que a parte de baixo dela, essa parte que fica na planta do pé, é mais grossinha. Então, você sente uma proteção maior quando você sobe na meia ponta. Já na ponta, ela não tem tanta proteção. Ela é uma ponteira mais fininha. Então, é para as pessoas que sentem, que querem sentir mais liberdade, sentir os dedos soltos dentro do box da sapatilha. O valor dela fica entre R$ 49,00 e R$ 50,00. E por último, eu tenho esse modelo aqui de ponteira de silicone da Pasta Sik, da Cecilia Kersh. Ele é um modelinho pouco conhecido, mas ele tem essas aberturinhas aqui na frente que permitem que o seu pé transpire. E outra coisa que eu acho muito legal é que ele é muito macio. Então, ela é uma ponteira que você coloca e ela abraça o seu pé. Mas, ela também é bem fininha. Então, quem tem muita sensibilidade, principalmente na parte da frente dos dedos, ela não é muito indicada. Mas, nas laterais ela é bem legal e na pontinha aqui também. Eu gosto muito desse modelo. Hoje em dia, eu digo que esse é o meu modelo favorito. Claro que cada ponteira depende da forma do pé, depende da sua sapatilha de ponta e de mais muitas outras coisas, das formas dos dedos e tudo mais. E como você utiliza a sapatilha. Então, no meu caso, essa ponteira foi a melhor pra mim. O valor dela está entre R$ 60,00 e R$ 65,00. Depende do lugar. Então, pessoal, eu não tenho todos os modelos de ponteiras existentes no mercado, até porque são muitos modelos. Mas, esses aqui são os modelos mais acessíveis e das marcas mais conhecidas aqui no Brasil. Então, eu pude experimentar cada uma delas. Tirei minhas conclusões. Claro que o meu pé é diferente do seu pé. Mas, vale a pena você testar. Se uma colega tem uma ponteira que você nunca usou, peguem pra experimentar pra ver como é que fica. Porque a ponteira, ela vai melhorar significativamente a sua qualidade dentro da sapatilha de ponta. Parece ser um mero detalhe, mas não é. Então, procure a melhor ponteira pra você, assim como a melhor sapatilha. E, com um bom casamento ali de ponteira e sapatilha de ponta, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir muito mais e melhorar muito mais sua técnica dentro do balé clássico. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.